De alguns meses para cá, a gente está notando uma redução drástica no preço das placas de vídeo. Será que essas placas de vídeo que estão aí por 30%, 40%, até 50% elas compensam mesmo? O AliExpress está cheio de placas assim, é isso que a gente vai analisar aqui nesse vídeo hoje. Eu separei aqui 4 placas de vídeo, ambas estão sendo vendidas no AliExpress a preços talvez até nunca vistos, né? Dessas placas de vídeo, e a gente vai estar analisando uma por uma aqui, para ver se vale a pena ou não. A gente gastar essa grana aí para poder pegar uma placa de vídeo dessas. Então, bora para o vídeo e vamos analisar uma por uma. Então, já estamos aqui no site do AliExpress. Você pode observar 400, 405, mais de 580 aí. O que nós pegamos aqui para o canal pessoal é X580, nós compramos tem uma semana, dá para chegar e a gente vai fazer logo logo o vídeo dela aí. A gente pegou por um preço menor do que esse daqui, cerca de 300 reais. E é isso que a gente está querendo saber, né? Se vai prestar ou não, a gente vai saber só quando chegar. Também não sabe se vai ser taxado ou não ainda. Mas tá, vamos começar aqui. A gente vai pegar aqui, primeiramente, o RTX 2060. Vamos lá, o preço dela aqui no Brasil, pessoal, a gente está olhando aqui no site da Terabyte. 1.999, à vista. Preço do AliExpress. No AliExpress, a gente está pegando aí uma RTX 2060 Super por 1.054, né? Cerca de 1.000 reais, ó. Mas é que está até 964. Fica olhar aí os vendedor, né? A marca tal para ver se vai realmente compensar. E todas ambas de 8GB. Vamos entrar em alguma aqui para poder pegar mais opção dela. Vamos entrar nessa daqui. Beleza, né? O vendedor colocou umas fotos dela aqui. Aparentemente, parece ser novo. GameForce RTX 2060 Super. 8GB de memória, DDR6, né? É interessante. O clock aí dela, 1665 MHz. 8GB de memória, DDR6. E aqui não está aparecendo, tem uns 150 watts. Bom, aparentemente aí é uma placa nova, né? Mas com certeza com o chip gráfico dela aí é utilizado, né? Que vê se os usuários aí, né? De mineração cuidaram bem da placa. E agora eles estão revendendo ela aqui. E se ainda vai prestar o chip, né? Tu pode comprar aí, tipo... O chip funcionar aí 3 meses e dá pau. Pegar ela por 1.000 reais, mas barato. Se for taxado, também não vai chegar ao preço do que é ela aqui mesmo no Brasil, né? No site da Terabate, por 2.000 reais aí. Em outras lojas aqui no Brasil também a gente pode estar dando uma olhada. RTX 2060, nessa faixa. Na Karbon a gente encontra ela por 1.499. Nessa faixa de preço. Aqui no site da TechPowerUp, a gente pode ver aqui. Alguém for, a RTX 2060 Super está com desempenho relativo aí a uma RTX 2070, né? RTX 2070 está com 104% ali de desempenho relativo a ela. Se comprar, né? Tem que checar para ver se está com o mesmo chip gráfico aí que deve se vir aí nessa placa de vídeo. Bem, a segunda aqui, RX 580. Essa aqui a gente está aguardando chegar para fazer testes no canal, pessoal. O desempenho dela ali é uma GTX 960, que é a placa que a gente vai ver ali na frente. A RX 580, pessoal, está em 100%, enquanto a GTX 960 está em 51% de desempenho relativo, né? Ou seja, a RX 580 ganha aí. Por quanto que a gente encontra uma RX 580? Vamos ver primeiramente no Brasil aqui. No Brasil, uma RX 580 de 8GB, está valendo aí seus R$ 999,99. R$ 759 no AliExpress. O preço de hoje, né? Tem até uma aqui, ó, de R$ 388. Mas está aí. Uma placa, aparentemente aí, a carcaça toda nova, mas o chip com certeza deve ser usado. Saindo aí para os seus R$ 358. Mas mesmo se você for comprar no AliExpress, com a comparação do Brasil, você pagaria mais barato. Tem que analisar para ver se compensa, né? A taxação com os preços aqui do Brasil mesmo. A próxima aí, RTX 3070. Um desempenho relativo aí, 100%. No AliExpress, a gente vai conseguir achar ela, uma RTX 3070 de 8GB, mas na faixa de R$ 1.800. Bom, agora vamos ver no Brasil. Quanto você pagaria numa 3070 no Brasil? Num site da Terabyte, uma 3070 com valor de R$ 3.599 à vista. Bom, aí você vai ter que analisar se compensa, né? O risco de você ser taxado aí. Aqui a gente consegue uma por R$ 1.897. 8GB DDR6, né? Vamos conferir aqui no AliExpress. Vamos entrar nessa aqui. Consigo o rendedor aqui. Aqui os clocks de memória. 8GB realmente e DDR6 também. E tudo tem que ver se compensa, né? Se tu pagar quase R$ 3.600, vai tu pagar R$ 1.897,14. Com certeza, né? Provavelmente vale bem a tema. Pegar a do AliExpress aqui. Bom, GTX 960, né? Aqui no TechPowerUp, a gente tá falando de 2GB de DDR5. GTX 960, né? Bom, no site da Terabyte nem vai ter pra se comprar. Nas outras lojas aqui, mas sem precisar importar. Bom, aqui a gente vai encontrar. Ela tem na Americanas, né? Tô mostrando a do AliExpress aqui, ó. Essa é de 4GB. R$ 473 também. Bem barato. Tá, pegando a Americanas aqui mesmo. Uma GTX 960, DDR5, 2GB, né? É a que tá no site do TechPowerUp lá, né? É a que tá no site lá, 902. Bom, vamos ver quanto tá no AliExpress, né? A gente consegue uma GTX 960 de 4GB, né? De 4GB. Enquanto a outra era de 12, vale a R$ 900. Uma de 4 a gente consegue por R$ 493. Vamos entrar aqui, ó. Vou pegar a descrição aqui, ó. R$ 1.266. DDR5, 4GB, ali, né? Passos dela aí. DVI, uma DisplayPort e uma HDMI. Pessoal, com certeza, a nossa RX 580 vai sobrepor essa placa aqui, a GTX 960. Mas, mesmo assim, vamos dar uma testada. Ah, a RX 470, né? Que tá no mínimo ali, abaixo da RX 580. Tá com 144% de performance aqui de desempenho. Vamos chegar aqui na RX 580. Uma RX 580, uma RX 570 dá 153. Aqui, pessoal, a gente já pode ver, ó. Uma comparação. A nossa RX 580, que tá pra chegar e fazer testes, contra a GTX 960 aí, que tá 57%. Mas uma coisa interessante, uma RX 550 de 4GB, veja só o tanto que ela tá valendo aqui na terabytes. Em comparação, você pegar uma RX 580 de 8GB, que roda muito mais coisas no desempenho, também, num gráfico bem mais elegante do que uma RX 550 aqui no Brasil. Então, fica de analisar, né? Cada um vai ver aí se vale a pena ou não vale. Os preços são esses. E como que a gente poderia fazer isso ficar mais barato ainda? Tem uma extensão aqui no Google que vocês podem estar ativando. Onde vocês vão poder ver, nas compras de vocês, né? Se tem algum cupom disponível ali pra você tá utilizando. Você vai vir aqui no ProWebStory e vai pesquisar por cupom, cuponomia. Aí já vai carregar aqui, você vai poder ir em cupom e cashback. Você vai usar aqui, ó, adicionar a extensão. Muito bem, você se cadastra aqui, né? Pode logar com a tua conta. Assim que vocês ativar a extensão aí no navegador de vocês, pra acessar o site aí da AliExpress, digamos que eu queria pegar uma RX 580, né? Você vai pesquisar aí o que você precisa. Pronto. Aqui já tá valendo. O dinheiro de volta disponível, ative 2,1% de cashback. Tu vai ativar aí e em todo produto que você entrar, que tiver algum cashback ou algum desconto, tu vai tá pegando só por tá utilizando esse sistema. E, pessoal, pegando aí o nosso link que nós estamos deixando na descrição desse vídeo, e inserindo ele no cuponomia, você já vai iniciar com 5 reais de desconto em qualquer compra que você quiser fazer no AliExpress. O link tá aí na descrição. É só pegar e usar. Então, pessoal, o vídeo foi esse aí. A comparação aí, né? Por que os preços aumentaram, né? Por que tá tão barato? Será que compensa ou não? Deixa aí nos comentários aí se você também comprou. Próxima com o vídeo aí da RX 580, né? Assim que ela chegar pra gente aqui, a gente vai fazer o teste nela. Jogando aí vários jogos pra ver o desempenho dela também, né? A gente vai abrir ela também e ver se realmente o chip gráfico ali dela ali é de uma RX 580 também. Se a gente for enganado, né? Então, fica ligado aí. Ativa o sininho de notificações. Se inscreve se você não for inscrito. Deixa aí nos comentários aí as suas opiniões. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! E a gente se vê no próximo vídeo.